Oi pessoal, hoje eu vim mostrar esse bolo que eu fiz, ele é de recheio de morango, tá? É um brigadeiro, na verdade, de morango, e esse bolo tem 15 centímetros, ele é bem petitinho, tá? Eu cobri ele com chantininho, aí eu passei o chantininho, e eu fiz aí, gente, alisei ele um pouco, não ficou 100% liso, porque eu ia fazer, eu fiz um trabalho com ele na lateral, tá? O que eu usei pra fazer na lateral, gente, foi a minha faca de cortar pão, tá? Eu peguei a minha faca de cortar pão e passei na lateral. Você tem que passar com bastante cuidado, aí é super inteligente aí, que agrava super bem, pôs o braço na frente, mas que deu pra vocês entenderem. A faca não pode ficar reta ao bolo, como se você fosse cortar o bolo. E sim, meio na lateral do bolo, sabe? Ela meio de lado no bolo, tá? Olha aí, se vocês podem ver agora, olha, ele não está reto, ele está na lateral. Se ficar reto, acontece o que aconteceu aí no finalzinho. Tá vendo que eu tirei chantilly demais? Aí eu coloquei chantilly no lugar, adicionei um pouco mais de chantilly, acertei um pouco e fiz novamente, até não ficar aparecendo parte nenhuma do bolo. Não é bacana que fique aparecendo a parte do bolo. Eu já vi bolos que aparecem a lateral, assim, às vezes raspam um pouquinho. Eu não acho que fica legal o acabamento, tá? E aí eu passei pela última vez aí. Gente, eu ainda tenho que achar um jeito de gravar melhor. Eu acho que se a câmera ficar do lado da cadeira, talvez fique melhor, né? Porque como eu sou direita, mas vamos lá, devagarzinho a gente vai aprendendo. Então, tá aí, gente. Eu finalizei ele aí e acertei a parte de cima, tá? Fui tirando aí o excesso que foi sobrando e deixando ele mais liso na parte de cima. Esse bolo, gente, a cliente me pediu ele, era por volta de meio dia. E ela queria, queria porque queria esse bolo pro mesmo dia, e já era umas oito horas na noite. Eu tava confeitando ele. Depois que eu alisei a parte de cima, gente, eu resolvi fazer umas rosinhas pra colocar aí. E mais uma vez eu vou mostrar aí pra vocês com bastante calma como que eu fiz as rosinhas. Primeiro eu peguei o meu saco de confeitar e sujei a lateral dele, tá? Na parte aonde que fica a parte fina do bico, eu sujei a lateral do meu saco de confeitar. Coloquei um pouquinho de chantilly e passei, ó, com um pouquinho de corante e passei o dedo, tá? Pra ficar uma camada fina. Vocês podem ver que aí eu fiz uma base da flor e não coloquei aquela outra basezinha em volta. O que acontece? A rosa não fica estável na bailarina de mão. Então, o que acontece? Se isso acontecer, você não precisa desfazer sua bailarina. Você simplesmente vai rodear ela pra fazer uma base. Olha aí, como eu fiz aí agora, ó. E aí você meio que reforçou a base pra ela não ficar meio que caindo de lado. E você continua fazendo a sua rosa, ó. A mesma coisa. Lógico, se você lembra de fazer aquela basezinha que eu ensinei no outro vídeo lá, é bem mais fácil. Tipo assim, é a mesma coisa. Na verdade, eu acho a mesma coisa, gente. Mas tem gente que acha mais fácil daquela outra forma, tá? E aí eu fui fazendo ela sozinha. Gente, lembra de virar o bico. Primeiras pétalas, o bico virado pra dentro da flor. As próximas pétalas que você for fazendo, o bico virado mais pro seu lado, pra flor ir abrindo. O bico o que, gente? A ponta fina do bico, tá? A ponta fina do bico tem que tá virada pro seu lado. Quanto mais pro seu lado, mais aberta vai ficar a sua rosa, tá? Outra coisa, gente. Não coloque muito chantilly no saco de confeitar. As primeiras rosinhas eu fiz com um pouquinho chantilly dentro do saco. E aí as últimas rosinhas eu não sei porque eu enchi o saco de confeitar e aí começou a ficar difícil de fazer as rosinhas. Você tem que conseguir dar uma volta com a mão no saco de confeitar pra ficar firme, sabe? Outra coisa, quando você vai tirar a sua flor da sua bailarina, você vai abrir a sua tesoura, você vai passar a bailarina na tesoura, tá? O que vai sair na tesoura, o que vai ser tirado vai ser a bailarina, tá? Aí eu peguei aquele bico pitanguinha, o menorzinho, gente, ele é um oi de mosquito. Ele é bem pequenininho mesmo, ele ficou tão fofinho esse bico, eu já tava querendo usar ele há um bom tempo. Por isso que eu coloquei esse adaptador, gente. Com o adaptador você não precisa trocar de saco, você pode reaproveitar. Com o saco que eu tava fazendo as flores, eu só troquei o bico e fiz ali o acabamento da base, entendeu? Economiza tempo, você não tem que lavar outro saco de confeitar. É muito bom fazer isso, lembrar de fazer isso, tá? Aí eu peguei o meu bico folha, coloquei um pouco de corante verde e um pouco de corante marrom. As rosas, gente, rosa cereja com um pouquinho também de marrom, pra dar esse arzinho meio que envelhecido ou queimado, tá? E eu achei que ficou tão bonitinho pra um bolo que foi assim meio que improvisado. Eu gostei bastante do resultado, a cliente também gostou. E então foi isso, gente. Olha, usei uma faca pra fazer aí o acabamento do meu braço concho, sujinho de chantilly que aflição vendo o vídeo. E aí foi assim que ficou o nosso bolo, que a gente fez a lateral com a faca e em cima a gente colocou as minhas rosinhas. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!